Se eu subi o assunto da foto, eu acho que é de praça salhada. O que é isso? Como é isso? Do plan O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí, E aí, E aí, E aí, Tasty. 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 E aí Não há! Não há! Não há! Não há! Não há! . 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 Eu tô ganhando curva, por que eu gostei? TASTING 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 Sweet. Tasting. 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 Hey kids, it's the wrong thing. Milt, I'm going to force. Sweet. 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 Tasting. Sweet. Tchau, tchau. ... ... ... ... ... ... ... ... O que foi? Não, eu não tomei. Ei, eles estão falando. A pedra é que Deus não singing. O que é isso? E aí, né, Spire? Sweet. Tchau. Tchau. Szt a balomságt, mindig szarokat ad! Ne adjanak már szarokat! Bicha homagem! Ai, não vai ser que eu não me deixe. Sweet. Passe! Passe! Tchau, Tátlán! O que é isso? Primeiro... Passe! Vem mindig én vezetek! Csak a nezőkést! Huu, sikerült! Mégre! Nem vezetek! Vá! Passe! Sweet! Tasty! Sweet! 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 Last one! Goodbye, sugar crush! Tasty! Eze, cheque gondukuk gondukuk! Hasta kura! Oh, delicious. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Sweet. Sweet. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Sweet. Sweet. A Vigre! We get it. Na, ez a beszéd. Jaj! Nem kocsoltam ki. Kiszt. 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 Tissz. Kiszt. TisztIy! 210 É legal! É legal! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?